Olha a pressão irmão, isso é forró dos parceiros, atualizador Vem, Alex de Educações E tem carinha de inocente mas não é, faz um tipo de santinha mas não é Intercentemente sabe como é, ocidentemente ouvi pra ver qual é E aí, olhei pra ela, deu um match, ela joga pro Kevin Doida, quer se envolver, ela falou que tá match, me pediu um chiclete E eu pensando em fu, fu, e aí? Ela com a boca no gabão, ela com a boca no gabão, eu aqui sem imaginar Ela com a boca no meu bilho, ela com a boca no gabão, ela com a boca no gabão Eu aqui sem imaginar, ela com a boca no meu bilho Forró dos parceiros, hein? Bora, Rodrigão, bora, Rodrigão, historiador Tem carinha de inocente mas não é, faz um tipo de santinha mas não é Intercentemente sabe como é, ocidentemente ouvi pra ver qual é E aí, olhei pra ela, deu um match, ela joga pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá match, me pediu um chiclete e eu pensando em fu, e aí? E o que? Ela com a boca no gabão, ela com a boca no gabão Ela com a boca no gabão, ela com a boca no gabão, eu aqui sem imaginar Ela com a boca no meu bilho O nome dele é Luanzinho nas teclas Caristado É o sucesso do momento Por nós dos parceiros E aí, ó Eu descobri uma chavinha E abre o coração dessa novinha Oi! Eu descobri uma chavinha, viu? E abre o coração dessa menina Calma, amor Vai chegar Vem Se liga aí na tela do celular Vem, calma, amor Vai chegar Se liga aí na tela do celular E o que? Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais o livro é assandada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Vai, mete o pix, que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais o livro é assandada Chama! Sai da frente que nós quer passar, hein? Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu? E abro o coração dessa menina Calma amor, vai chegar Se liga aí, até lá do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí, até lá do celular E o que? Vai, mete o pix, que eu fico aprisionada Quanto mais cê manda, mais óbvio pra minha assandada Vai, mete o pix, que eu fico aprisionada Quanto mais cê manda, mais óbvio pra minha assandada Quanto mais cê manda, mais óbvio pra minha assandada E bem que eu poderia encontrar um novo amor E bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei várias camas de inferente Mas a honra cá só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz E cê tá diferente das iguais E cê tá diferente das iguais Eita papai E bem que eu poderia encontrar um novo amor E bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Eu já rodei várias camas de inferente Mas a honra cá só dá você na mente Só dá você na mente E eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais E cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Sucesso pra você Forra dos parceiros, menino Eita papai Foi um sucesso, hein? Mas eu comprei um paredão e uma Ray Lucas Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma Ray Lucas Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Ô vida bandida, é paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Ô vida bandida, é paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Ô vida bandida, é paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Ô vida bandida, é paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Ô vida que eu gosto legal Vai, vai Eu sou uma buque aqui na voz Mas eu comprei um paredão e uma Ray Lux Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É um jet ski rapariga Ô vida bandida, é paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Ô vida bandida, paredão Ray Lucas Jet ski rapariga Vai, vai Vai, vai Vai, vai Atualizando Forró dos parceiros Olha o sucesso Olha o sucesso Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete me ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais Ela é fenomenal Quando bate o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha tara metade É minha tara metade Um sucesso Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete me ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das iguais Ela é fenomenal Quando bate o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha tara metade É minha tara metade A nega bebe mais que eu E beija mais que eu E faz umas coisas que são Ela sabe É minha cara a metade É minha cara a metade Sucesso e meio! É minha cara a metade E tá pensando que o meu coração É latina que usa a massa E depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Fingindo também Mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí? Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Vou me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Vou me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Sai da frente que nós quer passar Seu menino! E tá pensando que o meu coração É latina que usa a massa E depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Fingindo também Mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta E aí? Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Vou me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Vou me ligar No meio da balada Me pedindo pra voltar Show! É pra tocar no pai Sucesso! Ô Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas o Madorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perra Tugela molhada Ô louca, ô louca Vem pra sentar Da peça dos criados Volta que vive da vida louca Ela quer Vem! Eu, 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 eu Vou machucar tão pouquinho A voz assim contarei A voz do lembrando de vidro Cadu, 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 cadu A voz assim contarei Vou machucar tão pouquinho A voz assim contarei A voz assim contarei A voz assim contarei A voz assim contarei A voz do lembrando de vidro Tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro banhão É que lança na boca da perna do gelo Alô na olhada, louca, louca E pra sentar na pressa dos criados A boca que vive da vida louca, ela quer Eu, 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 eu Vô machucar só um pouquinho A praça se voltarei Vô machucar só um pouquinho A praça se fomenta É pra tocar no paredão Porra dos parceiros É pra não morrer Ractualizador Ói Ói Vem baila guapa la seca Com uma empatia De la discoteca Vem baila guapa la seca Com uma empatia De la discoteca Mais bye-bye-bye-bye-bye, by-bye, by-bye Malha, bora rudeira Mais bye-bye-bye-bye, by-bye, by-bye, by-bye Mais bye, bye-bye, bala 설io Mais bye-bye-bye one, bye-bye She Lá de reckeepers Olha que hoje é dia de magueira De chamar a galera e cair na bebedeira Olha que hoje é dia de comer água De balançar a raba, dia de fazer besteira Já chamei os contatinhos, chamei a putaria Hoje é rave friseiro, dia de fazer elogia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, toca essa rave, meu DJ Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Olha que hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Olha que hoje é dia de comer água De balançar a raba, dia de fazer besteira Mais já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é rave friseiro, dia de fazer elogia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, toca essa rave, meu DJ Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Na regoleira Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos E deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a pinta Os ovos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso E beija outras Porque é depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz E mais esqueça de mim Se for capaz E pode namorar E forçar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone Minicidade vai Mas esqueça de mim Se for capaz E já que devolveu minhas roupas E já que arquivou nossas fotos E deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os ovos amigos Indo pra lugares Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso E beija outras Porque é depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça de mim Se for capaz E pode namorar E forçar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone Minicidade vai Mas esqueça de mim Se for capaz Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz E mais esqueça de mim Se for capaz E pode namorar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone Minicidade vai Mas esqueça de mim Se for capaz Vem Encoradinho Encoradinho Ótimo parceiro Perpetua nova Encoradinho Vem Arrochando Gostosim Vem Amores da vida Que não são Pra vida E esse caso Eu e você Somos a prova Viva Vem começo Que o fim Vem passar Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega chamando Pelo nome Que chamou De amor E a boca Que falou Te amo Falou Que acabou E o nosso Paz Sempre Infelizmente Não Vingou Apesar 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 De não te Conmover O meu sofrimento Mesmo Que sair Da sua vida Seja um livramento Apesar 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 De não valer O álcool Que eu tô Bebendo Mesmo Que você Ligue Eu vou Assim Você segue Sendo A maior Saudade De todos Os tempos Vem A maior Saudade De todos Os tempos Sai da pra cima E vem O nome é Delance Nas teclas Repertório novo Do Fórum de Parceiros Vem Amorista Vida Que não são Pra vida Nesse caso Eu e você Somos A prova Viva E começo Que o fim Vem passar Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega Chamando Pelo nome Quem chamou De amor E a boca Que falou Te amo Falo Que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não vim Apesar De não Te incomoder Com o meu Sofrimento Mesmo Que sair Da sua vida Seja um Livramento Apesar 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 De não Valeu Algo Que eu Tô Bebendo Mesmo Que Você Ligue Eu Foda-se Você Seja um Apesar E aí A maior Saudade De todos Os tempos Vem Vem A maior Saudade De todos Os tempos A rocha A rocha Senhor Sucesso Do Brasil Porra Os parceiros Falando De amor Eu Tô Bebendo Eu Boteco De Esquina Serviça E Pega Depois de Um Dia De Trabalho Já É Fim De Tarde Eu Vim Bater Uma Saudade Eu Vim Bater Uma Saudade Eu Sei Que Não Posso Ligar Pra Que Já Me Esqueceu Coração Prometeu Nunca Mais Se Caís Que Agora Perdeu Sa Dignidade E Me Bater Uma Saudade Daquelas Que O Coração Arde E 99 12 5003 E Olha Recaindo Outra Vez Lembrei Que Tô Boqueado É Muita Raiva Misturada Com Tristeza Olha Chorando E Dando Porrada Na Mesa Eu Lembrei Que Tô Bloqueado É Muita Raiva Misturada Com Tristeza Olha Chorando E Dando Porrada Na mesa Derrama Cerveja Cerveja Tô Aqui Vender Um Botanquim Diz Que Não Cerveja E Figa Depois De Um Dia De Trabalho Já É Fim De Tarde E Me Bater Uma Saudade E Me Bater Uma Saudade Eu Sei Que Não Posso Ligar Pra Quem Já Me Esqueceu Coração Pra Meter Nunca Mais Recair Se Que Agora Perdeu E Me Bater Uma Saudade Daquelas Que O Coração Arde E 9912 5003 E Olha Eu Recaindo Outra Vez E Lembrei Que Tô Bloqueado É Muita Raiva Misturada Com Tristeza Olha Chorando E Dando Porrada Na Mesa Derrama Derrama Cerveja Sucesso Vem Pros Corações Apaixonados Se é Fora Os Parceiras Ao Vivo Dando Música Toda vez que eu jogo o anzol você morde, mas quando eu puxo você corre Me manda localização, marca as dez, mas sempre desmasca as nove Eu sei que tu me quer, só tá fazendo um doce, deixa de dar migué E vambora hoje, tô doido pra ver você, nessa carinha de bebê Vai lá fazendo coisaria adulto, tá só no buco buco buco, só no buco 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 E tô doido pra ver você, nessa carinha de bebê Vai lá fazendo coisaria adulto, tá só no buco buco buco, só no buco 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 Toda vez que eu jogo o anzol você morde, mas quando eu puxo você corre Me manda localização, marca as dez, mas sempre desmasca as nove Eu sei que tu me quer, só tá fazendo um doce, deixa de dar migué E vambora hoje, tô doido pra ver você, nessa carinha de bebê Vai lá fazendo coisaria adulto, tá só no buco buco buco, só no buco 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 E tô doido pra ver você, nessa carinha de bebê Fazendo coisaria adulto, tá só no buco buco buco, só no buco 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 Sucesso e vem, porra dos parceiros, é longazinho nas teclas O nome dele é longazinho nas teclas Esse é porra dos parceiros, atualizado, atualizado Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Ei! Se que isso de volta,RA dona na rabalha, essa amovada Se que isso de volta,RA na rabalha, essa ruim Ela só quer só cadão, sincadine rebolada Vai se pá, 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 o pai dessa bovada, ela só quer soca, não, sentadinha e rebolada Vai se pá, 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 o pai dessa bovada, ela só quer soca, não, sentadinha e rebolada Vai se pá, 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 o pai dessa bovada, ela só quer soca, não, sentadinha e rebolada Vai se pá, 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 o pai dessa bovada Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se vou ver uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada, a malvadona aceitou Ainda ficou apaixonada Tô entendendo nada, a malvadona aceitou Ainda ficou assim, ó Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrasinho na frente Que batada louca, só botada diferente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrasinho na frente Que batada louca, só botada diferente O nome dele é Rodrigo Alessandra Especialmente pra todas elas esse beat Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 Sucesso! Essa muda pra trás, pra trás, pra trás Essa muda pra trás, pra trás, pra trás Essa muda pra trás, pra trás, pra trás Essa muda pra trás, pra trás Sucesso! Vem! Vamos parceiro, menino! Eu sou obcecado, eu sei, mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem, mas pra te esfaquiar eu fiz um bem Eu fiz um bem, que amor, pra te esfaquiar o quanto eu te quero Você não vai notar, sei que é uma exceção Fez um fake amor, fez um fake amor pra tu Eu fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra tu só guiar o quanto que eu te quero Cê não vai notar, fake é uma inserção Fez um fake amor, fez um fake amor pra tu Fez um fake amor, fez um fake amor pra tu